E aí galera, aqui quem falou Arcanthus e sejam todos bem-vindos a mais uma missão de Xenonauts Dessa vez estamos numa invasão da base dos Saneadores Essa aqui é a missão da missão principal, né? Que a gente vai destruir o quartel general dos Saneadores Os Saneadores, eles são essas inteligentes, são essas agências de inteligência Tipo a CIA, a KGB, etc. Que estão trabalhando com os alienígenas da invasão da Terra Então essa missão aqui vai acabar com a missão deles E a gente vai ganhar 400 e 500 mil a mais por mês de fundos, né? O problema é que essas missões vão acabar E aí é claro que outras vão entrar no lugar Então eu estou um pouco preocupado Eu estou aqui com a Pika, né? Nossa protótipo de inteligência para combate automatizado A Alessandra, o Neymar, que está de 12 A Nath, de Sniper Laila, de Metralhadora O Eduardo Carvalho, de Fuzileiro O Alucard, de Granadeiro O Connor, eu esqueci de mudar o nome dele, cara Esse cara aqui eu não mudei o nome ainda, tá, gente? Tem várias sugestões que já deixaram de nome aí Mas eu acabei esquecendo de mudar E o Maciota Estou com uma lista bem grande de nomes, tá? Nem sei se vai dar para colocar todo mundo aí, né? Simplesmente Esse negócio aqui arrasa, né, cara? Não tem nem como Não tem como, cara Muito forte Eu vou fazer mais um robô, cara Porque é muito forte, cara Sem comparações, velho Eu vim com o carinho do escudo Porque ele é bom para quebrar o... Fazer o cara dar tiro de reação, entendeu? É, ele não deu tiro de reação Ele ainda está com tiro de reação Esse miserento aí, cara Consegui me abaixar? Nossa, não consigo nem me abaixar Errou Errou, meu irmão Capaz de eu tomar tiro de reação aqui ainda Quer ver? Viu? Ah, cara, que sacanagem isso, né, cara? Que sacanagem isso, né? Tá, eu vou mover todo mundo para cá Acho que eu já vou vir aqui, ó É que se essa porta abrir E eu não estiver aqui, ferrou, tá ligado? E eu vou estar sem ação de movimento Vem para cá, ó Beleza? Você fica aqui O carinha da bomba fica aqui O máximo que você puder chegar Fiz o cara dar uma volta desnecessária aí, né, cara? Não, 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 não Quase que o cara faz o movimento errado, cara Pera aí que os caras estão pegando os trajetos Tudo errado aqui, maluco Eu vou deixar esse cara aqui, o Eduardo Eu pensei em deixar ele aqui atrás, tá ligado? Mas eu acho que... Vamos lá para frente mesmo, entendeu? Se os caras invadirem por trás, gente Vai ter alguém atrás para defender Mas eu não vou deixar o cara parado aqui, não, tá? Ninguém tem tipo de reação Se entrar os malucos aqui nessa porta Não vai ter nem o que fazer Mas pelo menos a gente vai estar mais posicionado Para o próximo turno O briefing dessa missão aqui não diz nada de tempo, tá? Aparentemente Então a gente pode levar o tempo que a gente precisar E é o que eu pretendo fazer Mas se eu consigo curar esse cara aqui já Pode ser que tenha medicina E para cá O Eduardo, né? Ah, é Ah, vamos deixar a pica aqui pronta para entrar? Desculpa, gente, não dá Pode ser Simplesmente não dá para não fazer as piadas, cara Você abaixa aí Vou deixar o cara da metralhadora perto Porque esse cara aqui fuzila geral, né? Fica aí Sniper vem para cá Cara da doze aqui Vou deixar vocês aqui meio que um pouco mais atrás, tá ligado? Aí O cara da bomba seria importante estar perto também, né? Mas eu vou deixar o cara aqui mais ou menos assim, ó Tá? Ele não dá tiro de reação, então não tem perigo Nada dos oponentes até agora Eita Uma sentinela, cara Tem que acabar com essa sentinela aqui Porque senão ela vai metralhar a gente, maluco Será que isso aqui... Não Acho que não Eu acho que esse inimigo aqui deve ser imune à granada de luz, né? Fiz agora, cara Se eu der um tiro aqui Eu não consigo fechar a porta, tá vendo? Esse que é o problema, cara Se eu der um tiro aqui Esse aqui vai dar um tiro de reação E vai deixar todo mundo aqui suprimido Entendeu? Então talvez seja uma ideia interessante Já metralhar esse cara aqui Talvez, né? Ainda assim Possivelmente ele vai deixar todo mundo suprimido, cara Ou o que a gente pode tentar fazer É isso aqui, ó Meio arriscado Mas eu vou tentar Super arriscado, na verdade Bem Pelo menos deu certo o plano O plano deu certo E eu consigo dar dois tiros com esse cara aqui agora Calma aí Vamos ver se a gente consegue matar esse cara aqui primeiro Aí Robôzinho é forte, hein, cara? Robôzinho é forte Fiquei impressionado, mano Não é fraco, não Fica aí Eu acho que a gente consegue matar, né? A gente pode mover até aqui Dar um tiro de 27 Aquele cara baixado Acho que compensa Compensa Nice Demais Cara, a Alessandra aqui Mereceu medalha nessa missão aqui, né, cara? O que ela fez não foi fácil Dar um tiro Acho que já vou tentar dar um tiro muito bom aqui, ó No cara Eu posso dar tiros menores, né? Deixa eu ver se eu consigo dar uns dois tiros aqui no cara Não dá Não dá Muito difícil Aqui daria pra dar dois tiros, ó A chance é baixa, mas não custa riscar, né? Vamos deixar o cara da bomba por último O problema é os caras abrirem essa porta aqui E ninguém ter tempo de reação aqui, né? Cara, isso é uma coisa que a gente vai ter que lidar E não tem nenhum o que fazer, né? Acho que eu já vou mover bem perto lá, já, né? Beleza? Olha, o cara tá na frente, rapá Não consigo dar... Não, eu quero mover até dar dois tiros, beleza? Que nem a gente fez Ó, dá pra dar um tiro bom e um fraquinho Se errar o bom, tem o fraco Meu Deus, cara Como que você erra isso, cara? Como que você erra isso, meu irmão? Eu não queria explodir aquele maluco lá, tá ligado? Mas eu vou ter que explodir Pelo fazer o quê? A chance de dar merda aqui é grande Mas vai Aí se virou paçoca Fica aí já com medicina pra curar a gente Beleza? Tomara que essa porta não abra Se não, ferrou, cara Eita, nós Morreu alguém Eita, nós Quem que caiu aqui? Neymar! Não, menino Neymar! Putz, grila, cara Não vou nem abrir Porque se eu abrir Eu não vou conseguir fechar a porta, né? Se eu abrir A gente não vai conseguir fechar a porta Tem chance do Neymar ter sobrevivido, né? Vamos ver Fica aí Tá, dá um tiro aqui, ó Que porcaria de coisa, né, mano? Aqui dá um tiro bom, ó Queria atingir aqui pra quebrar a cama já, mas Pelo jeito não vai dar Virou paçoca Você já agiu aqui? Você do lado aqui? A Layla? Não, não agiu Vou deixar a Layla aqui De Overwatch aqui já Beleza? O Sniper Vamos deixar aqui mesmo Pra essa porta Pra lidar com ela, né? Por aí o maluco do lado E eu acho que eu vou ficar aqui mesmo assim, tá? Porque aí eu tenho mais ação aqui já, entendeu? Ai, cara 25% do chance do Neymar não ter morrido, tá? Vamos Apostar que ele não morreu aí Pode ser que o garoto Ney esteja vivo ainda Aqui você teria que pegar uma arma nova, né? Mas eu não vou fazer isso nesse turno aqui Que pode dar ruim Todo mundo já agiu? Você quase não agiu Quem que é você? Ah, é o robô É isso aí E aqui tem inimigo que pode chegar por aqui, né? Mas a gente tem uns caras aqui já posicionados, né? Bora Cara, essa thumb aí Eu vou colocar o Vou colocar o O galvão bueno, cara Na thumb Dá pra abrir com você? Ui, é Dá sim Tá Esse robô é muito perigoso, cara Por conta do tiro de reação dele, velho Eu não sei se a granada de luz Ela Suprime ele, entendeu? Esse que é o problema, velho Aí todo mundo aqui Acaba tendo Ficando suprimido, velho Uma bomba interessante, hein, cara? Tem que ver que ele não tá olhando pra gente, né? Eu tenho quase certeza que não funciona Mas vamos testar Tem que saber É, realmente não fica suprimido, tá vendo? De fato, ele não virou pra gente, né? Ele ficou perdido Ele ficou perdido, cês viram? Boa Vamos vingar o menino Ney Se o sniper levantar Consegue dar um tiro? Não Ele tem que tá, tipo, atrás Pra poder dar o tiro sem Sem penalidade Boa, Leila Nat, no caso Tô deixando o meu robô por último, tá? Vamos mover com os soldados Até porque o robô não upa, né, gente? Assim, o robô, ele não upa Então é bom não pegar aqui o demais com ele, cara Meu, errou os dois tiros, cara Você vem pra cá Uia Fuzil acelerado Interessante, mano Cara, 40 de dano cinético Mas que esses caras tão fortes, rapá Dá pra dar um tiro aqui ainda, ó Mas ela tem uma mira muito ruim Essa mulher aqui Mas tenta, né? Ué Ela que tem uma mira ruim A gente acerta, né, velho? Dá um tiro fraco primeiro Ah, velho Que isso, rapá Tentar mover com esse cara aqui Alright Aqui é meio perigoso, né? Move aqui Fica aqui E vou ligar o tiro de reação, rapá Beleza? Aqui dificilmente ele vai errar um tiro de reação, né? Pode ser que dê bom ainda Geralmente esse cara não é bom ter tiro de reação Porque se ele erra Ele pode explodir o esquadrão inteiro, né? Então, dependendo do caso É muito perigoso Esse maluco ter tiro de reação Deixa a janela aqui Eu nem vi, cara Tava fechando a janela aqui Nem vi o que aconteceu Mas acho que ele deu um tiro de reação, né? É, ele deu um tiro de reação, eu não acho Ui, ia dar mais um então, pô Não sabia que essa arma suprimia Vamos lá Aparentemente não tem ninguém aqui Dá pra mover com a pica aqui Porra, sobra um movimento pra caramba ainda, mano Ruzileiro é bom pra isso, cara E na frente Vai lá Mas bem na maciota Vamos tentar Não dá pra dar um tiro bom aí, ó Dá pra dar só os tiro médio 21% Vamos lá Vai que atinge um tiro aí, né? Boa Fica aí, ó Já que não dá pra fazer nada, né? A gente consegue vir aqui? Não, não consigo Não consigo vir aqui, pelo menos O sniper É bom não mover muito, né? A pica tá pra agir ainda Você tá sem ação, tá? Será que não? Vamos vir até aqui, ó Só pra... Não, volta Beleza? Deixa os caras virem aí, mano Ai, 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 ai Valeu por quebrar os cover Ai, 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 muito bom, cara Vou ficar aqui, eu acho Vou ficar aqui, eu acho Com o sniper Ou aqui, né, ó Tentar atingir aqueles caras de longe Velei no próximo turno, né? Vamos dar um suporte aqui pra esses caras É porque... Não acho que vai vir inimigo daqui, cara Eu tô mais preocupado dessa porta aqui Essa porta aqui Tô muito preocupado, cara Fica aí pra dar uns tiros A pica tá aqui ainda Tá tudo certo A arma dele tá dando muito dano, velho Muito dano mesmo, velho Regaçou com a armadura já do cara aqui Beleza É pra isso que eu estou com o meu sniper aqui Olha isso, cara Que tiro de reação OP, velho Consigo dar um tiro aqui Consigo dar um tiro aqui, ó Mas aí eu vou ficar totalmente exposto, né? E nem vai dar porque eu tô sem munição Eu nem quero abrir aqui, cara Mas talvez eu tenha que abrir, né? Antes de lidar com esses caras aqui Esse fogo aqui não me ajuda também Vou vir pra cá Beleza Precisa pra ficar aqui já Pra gastar pouco movimento e atirar neles No próximo turno Realmente, cara Tem dois aliens aqui Ou um alien Então eu não vou nem sair, tá? Vamos ficar aqui Deixar o sniper seguro No próximo turno a gente cura o sniper Colocard Tô com medo de meter a cara aqui E o alien me revelar, né? Não é eu revelar o alien O alien me revelar Então a gente vai ficar preparado aqui Então a gente vai ficar preparado aqui Cara, a gente tem Tem ação sobrando aqui pra Tentar abrir a porta aqui Mas eu não vou fazer isso, beleza? Eu quero realmente abrir a porta Com 100% De movimento, velho Eu acho que aqueles dois caras Eles lidam Com os inimigos aqui, tá? Vou fazer o seguinte Manda você pra cá Beleza Vou confiar que não vai ter nada aqui Fica aqui E a pica já vem pra cá E aí no próximo turno A gente já entra e já mete, mano Beleza Chega aqui, ó Legal, você não tem vida Chance baixíssima Não sei se se abaixar 1% cara De chance Aquele barril maldito, cara Dá pra vir aqui Mas aí ficaria um tiro bem fraco, né? 18% de chance Ele já tá meio machucado Cara Vamos jogar bem safão aqui, cara Na moral Jogar bem safão mesmo Infelizmente essa parede Que não serve como cover, né? Muito bom Dá pra vir aqui Dá um tiro bom nele, ó Vamos ver Ui, eu já revelei Aquele cara lá, ó Não sei se eu quero quebrar Esse reator aí Prefiro não quebrar, eu acho Olha o maluco aqui, cara Nossa Vários inimigos, cara Só recua, velho Vamos jogar o mais safe possível aí, velho Abrir aqui ou não abrir agora? Todo mundo com movimento O foda é que se tiver robô novamente Ai, cara Esses robôs Eita Não tem robô Menos mal Eu vou tacar uma granada aqui Esse cara aqui é muito bom, né? Ele tem a metralhadora Mas eu vou tacar a granada Pra tirar a reação deles, beleza? Pior que não sei se vale a pena, né? Porque Se fuzilar um deles, né? Tem algum tiro Alguma granada? Tem aqui com você Boa Calma aí Vamos ver o que eu faço primeiro Dá pra dar um tiro aqui E um tiro com pistola, eu acho Cool Posso dar um tiro aqui E torcer que ele pegue nos dois Vamos tentar? Só pra ver o que acontece? Não sei se vale a pena Vamos ver, cara Só pra ver o que acontece A gente vai matar ele de qualquer jeito Realmente não deu nenhum dano neles, né? Mas tudo bem Vestes servem para isso, né? Aprender as mecânicas do jogo Vou meter três tiros dentro aqui, ó Quase não uso essa opção aqui Mas assim, de perto É bem de boas Cara, a granada de luz Vocês estão vendo, né? É essencial, rapá É essencial essa granada, velho Na moral Muito essencial, velho Vou ficar aqui mesmo, eu acho Vou tentar dar dois tiros bom Boa Não tem coisa por aqui A gente pode quebrar essa parede E tentar passar pelo outro lado, né? Pode ser interessante Será que o Pika faz isso? Droga Vou mover sem querer Não sei se ele faz Mas parece que aqui está o grosso dos inimigos, né? Mas ao mesmo tempo Pô, aqui está o grosso do nosso robô Também é grosso Então, está elas por elas É, não tem o que vazer aqui, cara É só um passar o turno Safado Safado Se a gente consegue quebrar esse cover aqui Talvez Nossa, se tivesse precisão Conseguia atingir naquele cara lá, né? Pode ser que tem um inimigo aqui, ó E aqui não seja uma ideia interessante Se abaixa aí Realmente estou com vontade de quebrar essa parede Com uma carga de demolição para a gente entrar A gente tem que matar todos Eu brifei na missão, né? É, então Na destruição aqui não vai terminar a missão A gente vai ter que procurar nesses lugares aqui ainda Onde tem inimigo, né? Mas eu estou muito preocupado aqui Porque tem duas portas Por isso que eu quero ir pelo canto, né? Por isso que eu fui pelo canto Porque a gente tem sempre a costa livre, né? Mas aqui não tem esse caso Seria legal, acho que reunir a galera E todo mundo junto, né? Se bem que entrar Por direções opostas Também é bem interessante Tá? Eu acho que a gente consegue lidar com esses três aqui Por conta da... Do robô que conta por dois, né, cara? O robô conta por dois, rapaz Eita, nós Ai, ai Vamos jogar safe aqui, gente Beleza Beleza Caso ele queira vir pra cá, né? Que eu posso tomar tiro de reação do companheiro, né? Fica aí É isso aí É bom fazer isso de vez em quando Uau O robô isso? Caramba É bom dar esse estilo de reação de vez em quando Porque a gente upa o estilo de reação, entendeu? Puta merda, cara Meu cara Cara, essa sentinela é muito roubada, velho Tá certo que foi um erro meu aqui Vergonhoso, né? Mas, cara, é muito forte essa sentinela, cara É muito forte, cara Muito forte essa sentinela Mais um aí Morto Possivelmente morto, né, gente? Possivelmente morto Fica aí, maciota Não vou nem me baixar contigo Senão não vou dar pra poder dar tiro de reação Ai, cara Tá vindo tão bem a missão, velho Vai ter que recrutar mais pessoas aí Fica aí Um dos seus soldados abateu 20 alienígenas Fica aí Cara, que robô chato Meu velho Que robô chato, parceiro Vamos vir aqui primeiro pra gankar os caras, né? Se possivelmente gankar os caras aqui E não vamos vir muito aqui, né? Eu vou deixar aqui mais o maluco aqui pra proteger essa entrada aqui, ó Se alguém entrar por aqui, ele vai estar aqui, né? O maciota Vou ficar em pé aqui mesmo, tá? Pra dar um tiro bom Você pode se abaixar Não, não pode não Ele tava sem movimento aqui O... Quem que é que tá aqui? Uma ciota, né? Mas de fato apareceu alguém aqui Será que compensa dar o... Descarregar o maluco aqui? Se eu ver aqui Dá pra descarregar, ó E dá um tiro ruim ainda Aqui onde eu tô, não dá Que aparelho incomoda Tenta garantir aqui primeiro, tá? Três tiros de 42 Vai Essa parte me preocupa Abrir aqui ou não abrir? O Sniper arregaçou essa missão aqui também Pois é, eu queria matar com o Sniper, né? Mas os caras... O porte pra um dedéu Não vou conseguir atingir o carinha lá, então Nem adianta Vamos ficar aqui Se o cara abrir a porta Tá fudido, meu irmão Só vai Acho que tá acabando os inimigos agora Porque o turno tá passando bem rápido Realmente parece que acabou, né? Vamos ver Hum... Capaz que esses são os últimos, né? Cacete, cara Mano, esse bicho não morre, cara Vou deixar ele aqui pra proteger Pelo menos, tá? Chance baixíssima de atingir lá, né? Vamos só ficar preparado aqui Pra entrar no próximo turno, beleza? Cara, já tá cheio de gente aqui A gente consegue lidar Eu acho, tá? Vamos vir com o cara da metralhadora pra cá Capaz que esse inimigo aqui é o último, tá? Mas a gente vai tomar um pouco de cuidado Você quase não agiu Normal Fica aí É, acho que não tem nenhum inimigo aqui Porque é só uma salinha, tá vendo? Será mesmo? Vamos ver Ele vai tomar essa porcaria de tiro de reação E vai morrer, velho Eu vou sair daí, meu irmão Tá louco que eu vou ficar aí Ah, cagar, velho Tiro de reação retardado, velho Não, cara Eu não vou ficar aqui não, velho Não, na moral Vaza Só vaza, velho Na moral, cara Só vaza, cara Muito retardado esse bicho aí, rapá Muito retardado esse bicho, cara O cara só de olho aqui, ó Pra quem entrar Tá bom então, mano Dá um tiro então, mano Vem, vem Dá um tiro de reação, ô corno Nossa, que tiro forte A gente já matou o robôzinho aqui Eu não lembro, cara Acho que já Eu vou mover esse cara aqui Até o máximo que ele pode E dar um tiro bom Pra garantir mesmo, entendeu? Ó Nossa, posso até na cara dele, velho Ele não precisa, na verdade Sempre precisa Cacete Pelo menos ele não tem nada Agora pra agir, né Nossa Esse cara aqui é grande, hein Esse cara aqui É grande, mano Eu não lembro se eu matei o robô, cara Matei Aqui não tem nada, né Deixa eu dar uma olhada Nessas armas deles Ó, cara 65, cara Infelizmente Não dá pra fazer isso Tá ligado A gente vai pegar essa arma já Só que não adianta nada Porque a gente não tem A tecnologia pra usar elas, né Falta só aquela Porcaria Completamente desbalanceada lá, né Pra gente lidar Caramba, cara Os caras dão muito dano, velho Vamos lá Mover todo mundo aqui perto Vou conseguir fazer nada com essa mulher Provavelmente Ai meu Tá de sacanagem, cara Meu Ai, você tá Com brincadeira Com mim, cara Quebrou, mano Matou a nossa pica, velho Ah, que saco, velho Eu não tenho a ponto com você Porque eu tô sem munição Fica aí Meu Dois, cara Dois, velho Cara Que retardado Já não basta um Ser roubado O cara ainda tem Dois, velho Não basta um, cara Cara, tem que ter dois Tem que ter dois, velho Vamos explodir Essa porcaria aí Cara, no final Nosso robô morreu, velho O cover que precisava Não caiu Ai, cara É capaz A gente não vai conseguir matar É capaz Que a gente não vai conseguir matar Tô te falando, velho A gente não vai conseguir matar Esse bicho Ele vai tirar a vida De outra pessoa ainda, cara Ah, cara Eu não me acredito nisso, cara Na moral, velho Eu não vou conseguir, cara Matar Não vou, cara Ah, fodeu Vou tacar uma granada Lá pra garantir Ah, fodeu Ele vai matar alguém Consegui curar alguém aqui? Não Não vai dar De jeito nenhum, cara É isso aí, cara Seja o que for, velho Eu não tenho o que vazia aqui Olha isso, cara Meu, velho Que retardado Você tá doido, cara Que troço retardado, mano Que troço retardado, cara Vamos ver quem morreu agora, galera O robô a gente sabe que morreu, né Mas a gente faz a pica 2 Depois a pica 3 Vamos lá Vamos lá De fato A pica morreu em ação Neymar sobreviveu Cacete, cara O menino é foda Infelizmente O Alucard Morreu em cama Caramba, rapá 27 inimigos, cara Meu, rapá Encontrei mais do que algumas surpresas Nos arquivos dos reinadores Comandante Sendo o principal delas Que a humanidade parece saber Sobre nossos inimigos alienígenas Há décadas Nós nem mesmo somos a primeira organização estabelecida para monitorá-los Em 1962 Um destroço de uma nave alienígena foram encontrados dentro de uma galeria De uma geleira Pelas equipes de construção trabalhadores nessa exata instalação Que seus homens acabaram de tomar Os soviéticos terem descoberto que os estadunidenses estavam tentando enviar os destroços de volta para os Estados Unidos Foi a verdadeira causa do incidente da Islândia Que quase levou a terceira guerra mundial Em vez disso, eles se juntaram para estabelecer a EESDEF Uma organização clandestina imbuída para estudar o OVNI Caído E de preparar as defesas da humanidade contra uma possível invasão A existência da EESDEF era completamente sigilosa E uma rede global de agências de fachada foi criada para permitir Que eles conduzissem suas operações altamente confidenciais sem causar suspeitas Parece que a pesquisa deles teve grande sucesso E que a maior parte do incrível progresso científico feito nas décadas recentes Foi, na verdade, feita com base nos conhecimentos obtidos com os fragmentos da tecnologia alienígena Talvez seja por isso que realizar o processo de engenharia reversa nos equipamentos alienígenas Tenha sido surpreendentemente fácil Infelizmente, a falha deles em defender nosso planeta de forma adequada é evidente Os membros restantes do EESDEF se tornaram saneadores E passaram a servir os inimigos dos quais juraram nos proteger Não sabemos bem o que aconteceu com eles Mas parece que tudo está relacionado ao enorme aparelho de tecnologia avançada Que se encontra no laboratório principal da instalação Eu não faço ideia do que seja Todos os arquivos relacionados ao projeto estão protegidos com criptografia pesada E, além disso, os registros param abruptamente uma semana antes do projeto estar concluído Eu vou entregar o que eu tenho ao nosso cientista-chefe Talvez ele possa chegar ao fundo desse mistério Enquanto isso, vou deixar algumas transcrições de entrevistas que encontrei nos arquivos da EESDEF No Xenopedia Talvez você ache interessante Legal, depois eu vou dar uma lida lá Caramba, cara A gente liberou mais um negócio aqui da campanha A gente tem que pesquisar Apesar que eu acho que eu vou querer pegar armamento laser depois da pesquisa, né E interrogar os carinhas que estão vivos que a gente pegou Nossa, que missão difícil, cara E a gente vai ter que recrutar mais pessoas agora, né Primeiro que a gente perdeu o nosso robô Só vai poder construir ao final do mês, quando eu receber a grana Eu vou mandar fazer dois dessa vez já, tá E a gente perdeu um A gente já estava desfalcado de uma pessoa, né Então... Ó, a gente tem que ter no mínimo duas pessoas a mais aqui No mínimo, né Acho que eu vou recrutar duas pessoas a mais E aí depois a gente vai ter mais dois robôs Então a gente vai ter duas pessoas aí vagas, praticamente, né Eu acho que vai ajudar bastante Vamos lá recrutar umas pessoas aí Aí depois eu dou rename no próximo episódio Vamos ver Eu quero recrutar gente boa em precisão Que não seja horrível em outras coisas, né Cara, força é um negócio que você tem que dar pra upar E não é tão ruim Porque a força... É só você levar menos equipamento pra batalha, né Teoricamente o carinha vai upando força com o tempo Mas no geral esse cara aqui é bom pra caramba, né É... Tem bons status no geral Bravura, reflexo, precisão Só o PV dele que não tá muito bom É... E nós temos esses caras Meu, mas é muito ruim, velho Ó, ele tem bravura ruim também Não compensa muito não, tá Reflexo ruim Ó, esse cara aqui Essa mulher parece boa também, ó É bem... Abrangente os status Tá E aí eu vou dar rename nesses dois aqui É um casal, né Eu acho que eu já sei qual é o nome que eu vou dar É um casal... Uma francesa e um britânico Até tem um nome aqui pra dar pra ele já A francesa vai chamar Camila E o inglês vai chamar Godre Que é o nome que pediram aí pra um casal Então eles são, teoricamente, um casal Beleza Esse cara aqui com o nome de gringo A gente vai dar o nome de... Palota E eu acho que eu vou recrutar mais um cara Pra realmente garantir Beleza, gente E o nome que a gente vai dar pra ele Vai ser Shad African Beleza Porque esse cara aqui, galera Lembra daquele... Daquele carinha lá Que solou a missão Na nossa primeira invasão A nave alienígena Então, aquele carinha lá Ele sobreviveu A gente resgatou ele É... A gente deu tratamento médico E ele tá pronto agora Pra servir pra gente Então esse aqui é o Shad African Que foi o apelido que a gente deu pra ele E com isso, galera A gente vai terminar esse episódio aí Longo de 50 minutos E a gente se vê aí No próximo episódio Meu nome é Erkantos E até mais